Olha só, quais são as obras que você está realizando no seu dia a dia? Será que está semeando amor, caridade e justiça? Que possamos refletir sobre as nossas ações e buscar sempre viver de acordo com o exemplo de Cristo, realizando pequenas e grandes obras que reflitam o cuidado e o amor de Deus para cada um de nós. Que cada gesto nosso seja uma expressão da nossa fé e confiança no Pai Eterno. O Pai espera de nós boas obras. Então que nós possamos iniciar essa semana com este desejo de recomeçar e de fazermos obras que agradem o Pai Eterno. Por isso, meu irmão, minha irmã, vem comigo, vem comigo passar essa semana, vem comigo rezar, louvar a Deus. Este é o lugar, é o lugar onde nós crescemos como família, como família de amor. Como você está para iniciar essa semana? Espero que bem. Eu estou aqui para passar esse tempo com você. Nós estamos aqui prontos para rezar, louvar e agradecer ao Pai Eterno. Afinal de contas, Ele nos guarda, nos protege e nos ama. E por isso que nós queremos, nesta manhã, louvar, dizermos obrigado, Pai Eterno, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua ternura para cada um de nós.